Essa polêmica aí, gerada a partir da publicação de um novo vídeo do Porta dos Fundos, né? Que deu uma repercussão até negativa para o grupo, né? Com vários inscritos se retirando do canal. Como é que foi isso? O vídeo se chama Delação, tá? E aí ele mostra um policial federal, que é o Gregório do Vivier. E esse policial seria contra o governo Dilma. Aí ele tá fazendo um interrogatório com o Porchat. E cada vez que o Porchat, que seria um político ali envolvido em corrupção, diz alguma coisa que envolva políticos do PSDB, o policial tá nem aí. Eu tenho aqui a sonora. Enquanto você vai falando pra gente, ó. O PSDB que aceitou a propina. Foram mais de 25 milhões de reais desviados da Vale e 35 milhões desviados da Petrobras. É, vai falando aí. Tô te ouvindo, deputado. É, bom. Aqui a gente tem também o vereador Toledo e o deputado Carminho. Eles que comandavam todo o esquema com as empreiteiras. Qual partido? Os dois são do PSDB. O Ellen, o que que teria motivado essa debandada? O que aconteceu é que eles que tinham cerca de 11 milhões de inscritos, pouco mais de 11 milhões de inscritos no canal, começaram a perder aí inscrições no canal deles por boicote. Porque as pessoas entenderam que isso seria um vídeo, na verdade, contrário ao PSDB, de apoio ao governo Dilma. Fizeram um boicote com o Porto dos Fundos. Claro, é o PSDB, né? Isso daí desmoralizou a polícia. O Antônio Tabê, e aí falam que há uma desmoralização da Polícia Federal, efetivamente questionam a idoneidade da Lava Jato. Aí o Antônio Tabê, que é um dos criadores do Porto dos Fundos, agora usou a página dele no Facebook para se posicionar em relação a esse boicote, dizendo que lamenta tudo o que está acontecendo nesse episódio, que ele, por exemplo, é hashtag Tim Moro, que é super a favor da Lava Jato, que dentro do Porto dos Fundos tem gente favorável e contrária ao governo, que há posições diferentes e que ele acredita que todo mundo tem o direito de se expressar, inclusive aqueles de quem ele discorda têm o direito de se expressar. Então ele está criticando todo esse boicote ao Porto dos Fundos em função desse vídeo. Ô Antônio, ali, eu queria ver a tua opinião sobre esse episódio aí. Isso aqui é um cara a favor, que sempre brada pelo politicamente incorreto. O que você achou disso aí? Tudo bem, é humor, não é humor? Olha, eu teria dado porrada no PT e no PSDB. Ele só falou PSDB, tomou partido. Quem sabe ele não vai lançar um? Não, mas eles já fizeram vídeo, a reunião de emergência da Dilma, um e dois que foi de agora também, né? O cara fala, o cara ataca a delação premiada e usa só PSDB e não quer tomar porrada? É que o Duvido, ele é promover, né? Por que ele não falou do PP, que é o partido que mais roubou no Petrolão, acima do PT e de outros caras também do PSDB que são citados? Bastava esse cidadão ler e entrar na Wikipédia, o que seja, da Lava Jato... Qual cidadão? O Porchat ou o Guilherme? O Porchat. Você está exaltadinho hoje, hein? Você está nervosinho. Eu estou copiando o seu tom de voz. Está com crise de nervos. Me falaram assim, eu copiei o tom de voz da Graça Foster. Aí hoje eu estou te copiando. Está com crise de nervos, hein, Tonhoi? Então, me falaram para copiar o seu tom de voz. O seu tom de voz está igual a Janaína. Não está aparecendo a Ellen? Não, a minha é mais grave que a sua. Então eu estou... Meu Deus, onde vocês vão parar, hein? Olha só, é humor. Está ali registrado. Olha, você está sendo misógino comigo, viu, Ellen? Olha, acabei de dizer, eu vou na delegacia da mulher prestar um B.O. contra a Ellen por misoginia. O que fica de concreto dessa informação, dessa notícia, dessa polêmica do Porta dos Fundos é que debandou um PMDB do secto de seguidores do Porta dos Fundos. Se está se todo mundo. Se está se todo mundo. Se está se todo mundo.